Essa aqui é a continuação, gente. Então, tem esse daqui. Aqui tem o shampoo e o condicionado, que é pedido de cliente. Uma caixa de erva-doce e macadâmia, que é pedido de cliente. Dois lençol da faces, um é meu e um é pra pôr, que entrega, que já tá quase vendido. Aí, esses defeitavam num pólo, eu peguei dois. Aí, veio a amostra. Algumas foi eu que pedi e algumas foi de brinde. Aí, veio do essencial exclusivo, caiaca de mistura, essencial exclusivo masculino. Aí, veio esse aqui, que é de resgate de pontos. Aí, veio do biografia masculino. Esse aqui é pela compra do Eco Maracujá. Aí, veio esse do biografia feminino. Aí, essa daqui foi eu que pedi, do biografia, do Luna Blush e do Luna Ruby. Aí, esse aqui é pedido de cliente. Aí, vou dar uma mosquinha aqui pra eu que pedi. Esse batom aqui tava lá no empódio. Olha a cor dele. Vou pedir pra pronta a entrega. A cor dele... A cor dele é Purple Nut. E se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve. Ative o sininho de notificações. E até a próxima, gente. Tchau. Beijo. Beijos.